Música Olá, bem-vindo a mais esse Café com Dalton, obrigado por você estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Dreamer, o Sintetizador de Ondas Cerebrais. Então nós temos cinco tipos, cinco estados de ondas cerebrais. As ondas gama, que são as mais rápidas de hiperconcentração. As ondas beta de atenção ou de vigília ordinária, que é esse que eu estou aqui falando com você e você me assistindo. As ondas alfa de relaxamento, as ondas teta de relaxamento mais profundo, que é o estado criativo dos artistas e das crianças e da meditação. E o estado mais profundo, delta, do som profundo. Então esse aparelho, ele cria ritmos visuais e auditivos em determinada frequência, que induzem a alterar suas ondas cerebrais. É um aparelho interessante. Eu comprei esse aparelho aqui em 1992. Então desde o pré-adolescente que eu já estou metido com essas coisas, de hipnose, parapsicologia, mente, consciência, energia. No outro café com Dalton, eu não me lembro o número, eu apresentei um vinil de relaxamento. E o meu pai médico ganhou do laboratório, que era para fazer um exercício psíquico para insônia, para a pessoa relaxar e dormir. E era horrível, era um troço engraçado. E eu já mostrei aqui. Então vamos começar mostrando equipamento, mostrando esse óculos que está aqui. Ele tem um cabo, né? E ele tem uns LEDs. Vamos ver se eu consigo mostrar para você aqui, ó. Ele tem um par de LEDs para cada olho. E você está vendo aqui em vermelho um potenciômetro, um controle de intensidade, que eu posso pôr ele mais forte ou mais fraco para o conforto da vista. O óculos é opaco, né? Ele parece um óculos escuro, mas não passa luz nele. Eu tenho um fone de ouvido também, que faz o jogo, faz o conjunto. Eu tenho uma fonte de alimentação, ele funciona com bateria ou com fonte. Esse aqui está sem bateria. Vou até pôr a bateria para mostrar daqui a pouco. E aqui, ó, eu tenho os três plugues, né? Fone, óculos, energia. E eu tenho aqui a programação, eu tenho o teclado. Ó. Então eu tenho aqui, ó. Da esquerda para a direita, no alto. Estresse, insônia, concentração, meditação, criatividade, relax. Embaixo, o SOL é a intensidade, e embaixo, ainda, em verde, é o ON. Liga e desliga. Aqui eu vou pôr uma bateria, já já, para a gente continuar. Vou mostrar o equipamento em funcionamento. Então, isso é uma parafernália, né? Aqui, a central, ó, com cabo de energia, funcionou bem. O óculos e o fone aqui no meu pescoço. Então, quando eu ligo, ele dá uma piscada, ó. Ligou. Agora eu vou pôr, por exemplo, vou escolher concentração. Olha lá, ele começa no mais fraco. Eu vou pôr, deixa eu ver, mais intenso. Olha lá, aumentou a intensidade. Então, ele pisca em uma frequência que vai induzindo suas ondas cerebrais. Você fica de olhos fechados, né? Você fica de olhos fechados. E, com o comitante, o fone de ouvido dá um som. O som é um chiadozinho. Vai ser muito difícil vocês ouvirem. Então, os programas têm de 30 minutos, 20, 30, 40 minutos. Dependendo do programa. Ele vai assim, quando vence o prazo dele, quando vence o tempo dele, ele se desliga sozinho. Então, eu quero funcionar, funciona. Funcionar, funciona. O que eu não achei legal, o único que não lidei com ele, foi a concentração. Mas a meditação, o relaxamento, insônia é para dormir, no caso é para dormir. O Z funciona muito bem, porque isso aqui é um cálculo científico. Como é que é a técnica? Eu acho que todos os programas começam numa frequência da vigília normal, que é o beta. E depois vai induzindo para outra frequência. Em vídeo, em imagem e áudio. Então, é um equipamento muito interessante. Mas, serviu como experiência e como pesquisa para mim. Atualmente, devem existir para comprar mais sofisticados, com mais parafernália. E tem que ter cuidado, porque eles prometem mundos e fundos, né? O marketing é uma prostituição mundial em todas as áreas. É outra coisa que devia ser regulamentada pela defesa do consumidor. Eu tinha também fitas de meta-hipnose, que eram fitas caríssimas também. Essas eu não tenho para mostrar, já vendi. Aí tinha determinados fins específicos. Para autoestima, também para insônia, para deixar de fumar. Essa não era minha, não, porque eu nunca fumei. Eu estou só dizendo, eram fitas de cromo, mistério. Essas fitas, você ouvia no gravador, tem que ser com um fone de ouvido. E é um sistema de indução mental subliminar. Para ultrapassar a barreira, a resistência do consciente. Para atingir direto o consciente com sugestões positivas. É meta-hipnose. É uma coisa também cientificamente comprovada. Mas, então, hoje nós vamos ficar por aqui. E é só isso. Eu espero que você tenha gostado e aproveitado a informação. Um abraço. E é um abraço. E é um abraço.